Agora eu vou falar sobre os tratamentos de acordo com cada tipo de alteração do preventivo, tá? Que é o ASCUS, então são células escamosas de significado indeterminado, possivelmente benignas. E o AGCUS, atipias em células glandulares e o US é possivelmente benignas. Ambas, elas são possivelmente benignas. Então a gente faz coposcopia e aí se a coposcopia vier cervicite crônica ou metaplasia escamosa, significa que a biópsia está normal, então o fragmento que a gente tirou não tem lesão, tá? E é pra isso que a gente faz a biópsia, pra saber se tem ou não HPV. Porque no preventivo ele não fechou o diagnóstico, só falou que a gente precisava investigar melhor. Então, dando a paciente com ASCUS ou um AGCUS, deu cervicite crônica na biópsia, a gente vai repetir em seis meses o preventivo, por dois anos, eu repito por dois anos, de seis em seis meses. E nesses casos é muito importante e interessante a gente colher a captura híbrida, pra gente saber se tem ou não presença de HPV de alto grau. Porque se tiver a presença do HPV de alto grau, a gente vai diminuir o tempo. A gente não vai fazer em seis meses, a gente vai fazer em três meses, em dois meses, tá? Depende de cada caso.